Ô mano, me dou umas moedas aí, por favor, eu fali. Que dou a moeda do que, rapaz? Tá duro, dorme? Chama o Guigo Fichas, ele vai conseguir colocar ficha, nota, qualquer item que você quiser, não é o que eu vou pôr na sua conta e no precinho. Comprei esses dia com ele, se liga como minha conta ficou. Ó, várias notas, várias moedas, chama que é sem erro. Galera, vamos lá, sim, bora de Berlim, tô sem ideia, mano. Não vai estar jogando aqui em Berlim, macetando, beleza? Tô com meu kit supremo, avatarzinho, trai louco, mas tá com arcanjo, mano, tá ligado. Saídinha pra mim, já pegamos um racudo. Tá com carneiro, mano, isso aqui é perigoso, hein? Vambora, galera, sem, mano, sem erros, hein? Sem erros, digo, dicas, se serrar, você... Beleza, Matheus, mas você está ligado que se errar, já era, errou, ó. Bom, ó, tá vendo que a preta aqui já passa no meio, ó? Ó, a preta passa nessa boca aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir na bolinha que tá... Ó, eu vou de lisa, mano, ó. As lisas estão me dando melhor condição. O que eu vou fazer? Eu queria tirar essa vermelhinha daí, mano. Eu vou tirar a vermelhinha, ó. Isso, boa, boa. Boa, boa, Guigo, picas. Aí sim, beleza. Meu problema agora, mano, é a... É a vermelha, mano. É a vermelha, Guigo, dicas. O que a gente vai estar mandando aqui, ó? A gente vai ter que descolar a vermelha. Como? Não sei ainda. Ai, Guigo, dicas, mano. Nossa, pera aí, galera. Mano, sabe como que dá pra descolar bem a vermelha? Pegando a roxa numa tabela, mano. Descolava tudo ali, mas o problema é que tá meio pã, hein, mano? Deixa eu ver, ó. Eu vou tentar posicionar pra pegar a... A roxa na tabela, ó. Beleza, vai, 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 vai. Beleza, galera, ó. O que que eu disse pra vocês? Eu vou pegar essa roxa aqui na tabela, lá em cima. Descolando, abrindo o jogo ali, tá ligado? Vou ter que jogar forte, ó. Tá vendo? Joguei forte. Passou na laranja. A vermelha passa, porém ela só passa nessa boca aqui, ó. Tá vendo? Nessa boca aqui, ó. Não, 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 não passa. O que que a gente vai ter que fazer? Mano, ó, galera, o jogo, mano, o jogo é assim. Faz tudo pra nós... Pra calar a nossa voz, ó. Oxi, peraí, mano. Se aquela ali passou, deixa eu ver. Ixi, galera. Essa aqui passa, mano. Olha, Guigo Dicas, olha aqui. Olha que legal, mano. Olha que bacana. Mano, essa aqui... É nos centímetros, tá ligado? Mano, vocês viram isso? Eu não ia... Mano, eu não tava acreditando que passava, mano. Só que ela passava. Ai, que delícia, ó. Joga aqui pra pegar no meio, galera, ó. Partidinha perfeita. O Hakizudo vai ficar na saudade. Vocês viram, mano, que... Quando o Guigo Dicas quer jogar, não tem pra ninguém. Só não pode ir branco. Beleza? Gama primeira, 51 milhões pro bolso. Se eu não me engano... Deixa eu ver quantas fichas eu tô. 414 bi, ó. Se eu não me engano, deixa eu ver. 414 bi! Ai, eu sou bi! Bilhões de fichas, galera. Ô, editor. Mano, quando eu cheguei nisso, agora. Faz aquela ediçãozinha marota. Dá aquele zoomzinho com aquela musiquinha, assim, ó. Que estoura bem quando eu cheguei com 414 bi, beleza? Galera, ó. Eu tava com 409... 408 bilhões. Eu comecei a fazer live faz um mês, mais ou menos. Um mês e pouquinho. Em um mês eu consegui subir 5 bi só em live, beleza? Porque eu nem jogo muito em Berlim. Mano, é o Guigo. Épico, vamos épico, maninho, ó. Pegamos o bicho. Opa, ó. Foi reconhecido. Galera, se você não tá acompanhando minhas lives, me segue na plataforma vizinha, beleza? Na rede vizinha. Vou deixar, ó. O editor bota a rouba aí pra vocês. Galera, ó. Eu começo o live das 8 às 9 horas, por aí. Sem pressão de auto-on, beleza? Então, espero que todos vocês compareçam. O que você faz? Já vai na minha rede vizinha. Me segue e ativa as notificações. Porque quando eu começar uma live, você vai ser notificado. Se eu não notificar, umas 8, 9 horas, você cola lá que eu vou tá online, beleza? Todos os dias. Só sábado e domingo que não, beleza? De segunda a sexta, todos os dias. Inclusive, no momento que você tá vendo esse vídeo, muito provavelmente eu tô em live. Então, cola lá pra assistir, beleza? Vambora. Ó. Mano, tá nessas graças aí de ficar soltando o taco, né? Como se fosse racudo, mano. Vamos ver o que que a gente vai mandar. Ó, Duprinha, hein? Duprinha. Deixa eu ver se passa. Passar não, eu acho. Mano, essa aqui vai ter que passar no arrasante. Boa. Passou no arrasante. Boa, Duprinhas. Beleza. Duprinha aqui agora, ó. Duprinha, pan. Isso aí é o meu Mr. Bombasque. Mr. Bombasque. Vixe, Duprinhas, que isso, mano? Vamos jogar de novo? Talvez, maninho. Qual que eu vou? Eu queria puxar só pra... Boa. Isso mesmo. Só pra pegar a marronzinha, ó. A mesma boca. O problema é a... O problema é a... A roxa. A roxa, marrom. Não sei o que que é isso, ô, Guilbo Dicas, ó. Não vai mandar lá, ó. Toma. Ó, 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 ó. Meu Deus, Guilbo Dicas, é muito bom, mano. É muito bom, Guilbo Dicas, ó. Ave Maria do céu, mano. Ah, não, não. Galera, se eu finalizo essa partida... Meu Deus. Galera, não, não. Meu Deus do céu, mano. Na moral, esse vídeo, mano, esse vídeo aqui já tá insano, beleza? Deixa o seu like. Mano, deixa o seu like. Ave Maria, que vídeo... Nossa Senhora, mas se eu marco essa tabela aqui... Mano, eu ia se achar demais. Porém, deixa o like, comenta. Tô fazendo de tudo pra trazer os melhores conteúdos de outro povo pra vocês. Mesmo o jogo estando na situação que está. Eu peço uma coisa pra vocês, galera. Deixa o like e assistir até o final. Só isso. E comenta aqui também. Todos os comentários eu leio, tá bom? Vou deixar coraçãozinho pra todo mundo. Deixa sua sugestão. O que você gostou do vídeo. Vambora, ó. Ele quer, acho que bate na branca, né? Quer que dá uma repicada. Quase, maninho. Quase. Olha lá, ó. Cagou também. Cagou igual eu também, mas danada. Mano, nossa, eu devia ter certeza que ela não meia, mano. O problema é que o ângulo não parou bom, tá ligado? Aquele ângulo ali, mano, quando fica próximo... Quando a branca fica próximo da borda, não é um ângulo bom. Não tava no ângulo bom. Eu tive que jogar do jeito que parou ali, tá ligado? Eu não tinha muita escolha, não. Tinha que jogar ali mesmo, tá ligado? Não parou no ângulo bom. O maninho tá com seis bolinhas na mesa. Então é o seguinte, ele tem que, mano... Ele tem que limpar essas bolinhas aí pra fazer uma épica, mano. Vamos ver o que ele vai mandar, ó. Ele quer pegar a roxinha lá em cima. Já emendando a verde, tá ligado? Já emendando a verde. Vamos ver o que ele vai mandar, ó. Tá mirando lá em cima. Mano, ele... Ah, você ri na sua lixa. Matou, mano. Matou... Roubado, né? O maninho de Bangladesh, bicho. Aí, mano, ó. O Guigo tá no mapa, mano. Ah, mano. A tapa de branco. Mano, até os maninho de Bangladesh, tá? Vixe, galera. Olha esse mano, velho. Do Neida, galera. Saiu da partida, mano. Do Neida. Pegamos o Arnaldo. Nível 379. Brasileiro ou não? Paraguaio. Paraguaio. Vambora. Galera, sabe o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a postar vídeos mais curtos, porém com mais qualidade, tá ligado? Como assim? Vídeos com partidas mais da hora. Com a edição mais braba, tá ligado? Eu vou começar fazendo isso. Fazer um teste, beleza? Se não ficar da hora, eu mudo. Entendeu? Eu vou me adaptando. Mas eu vou fazer isso nesse vídeo. Vai ser um vídeo mais curto. Porém, vai ter uma edição mais braba. Vai ter uma... Você viu que a primeira partida foi top. A segunda quase eu finalizo lindamente. Fechei 414 bilhões. Então, vai ser top, beleza? Já chega deixando lá que você gostou do vídeo. Se você não gostou, não deixa nada, não. E comenta, beleza? Que aqui é o Guigo Dicas. Rei das plataformas bugadas. Vambora. Ó, o maninha aí, ó. Arnaldo. Parraguai. O jogo tá fácil pra ele demais, né? Filha da mãe. Que cagado, ó. Mas tá suave. Não, não vá, mano. Nossa, eu queria que ele não pegasse essa amarela agora, não, velho. Mano, a sorte dele é que o jogo tá fácil, mano. Tá muito fácil. Se não... Ah, não, Guigo Dicas. Ah, não, mano. Ô, mini creep. Assim não dá, né, mano? Mandar um jogo assim pro cara. Assim não dá, né, velho? Ó lá. Cê é doido. Ah, não. É, vai ter que pegar no meio, né? Vai ter que pegar no meio. Galera, a gente tem que torcer pra... Mano, pra branca ficar ruim. Nossa, mano. Olha aqui, mano. Ó, vai pegar no meio. A gente tem que torcer pra branca ficar ruim de pegar a preta no meio, tá ligado? Só isso. Ó, para, Tadazuzinha. Olha que benção. Olha que benção. Olha que benção. Ai, meu Deus. Para aí, para, para, para. Ai, parou. Ai, que benção. Ai, acho que eu tô molhadinho, ó. Só falta ele matar lá em cima, mano. Vou até olhar pra ele tá no computador aqui. Mano, esse cara tá com veneno. Certeza. Eu só quero ver o que ele vai fazer nessa preta aí. Mano, só quero ver, mano. Nossa senhora. Olha aí. Ah, na moral, mano. Erra aí, maninha. Erra aí, seu lixo. Olha aí, Rafa. Galera, acabou o vídeo, mano. Ah, na moral. Que cara lixo, ô, senhor. Nossa, seu desdentado. Seu fino. Galera. Acabou o vídeo, beleza. Mas, infelizmente, perdemos essa última aí, mano. Eu achei que o cara não tava de hack. Porém, deixa o likezão. Se inscreve, comenta. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E é isso. Tamo junto, galera. Falou. É nóis. Fui. Lembrando, hein. Quer comprar ficha? Me chama. Várias promoções insanas. Taco for por 30 reais. 50 milhões de fichas por 20. Galera, só fica... Só fica... Tchau. Tchau.